Então, para mim foi muito importante o MST ocupar essa área e eu me encostei por aqui com eles e até hoje eu estou, estou do começo até agora e pretendo não arredar o pé daqui, eu pretendo ficar nessas terras, porque para mim está sendo muito importante e para todas as famílias que estão aqui. Aqui eu tenho um criazinho que eu sou muito feliz, tenho as minhas plantinhas, meu cheiro verde e é maravilhoso morar aqui, eu não quero sair daqui porque primeiro que eu não tenho para onde ir e segundo porque a minha vida aqui é uma vida bem mais saudável, porque boa parte do que a gente consome é o que a gente produz. Há quatro anos eu moro aqui, eu vim da Santa Maria, aí lá eu não trabalhava, aqui eu acho bom porque aqui eu trabalho. Muito importante para quem não conhece, vim conhecer o acampamento de Zé Maria, temos direito à terra porque somos trabalhadores rurais e nascemos e se queimos na Chapada do Apodi, não viemos de nem outro canto não, somos da Chapada do Apodi mesmo, filhos da Chapada do Apodi. As condições da gente é pouca, a gente chegou aqui, pegou isso aqui tudo em mato, a gente pegou tudo em mato, construiu uma moradia aqui, tem um meio de sobrevivência dentro desse quintal e para mim é muito gratificante isso aqui, para mim é, eu acho muito bom. Eu acho muito bom trabalhar, desde menina fui agricultora e quando eu cheguei aqui comecei a trabalhar, até melhorar eu melhorei a saúde, eu vivia com pressão alta, mas melhorei, nem remédio eu tomo mais, é difícil. Eu planto banana, cheiro verde, eu tenho caju, manga, mamão, imbu, gata. Fazemos doação, sempre que a gente se organiza faz doação para limoeiro, quixeré já tivemos que fazer para quixeré, limoeiro, para fortaleza, sempre estamos doando nosso alimento saudável, né? Sem agrotóxico, sem, né? Se nós continuar unidos que nem nós estamos, nossas famílias aqui nesse pedaço de chão, que aqui nós temos uma moradia e temos um meio de sobrevivência. Acredito muito que nós vamos permanecer aqui, porque nós temos direito e nós não estamos fazendo nada de errado, eu às vezes até brinco com os companheiros. Se trabalhar for crime, então realmente a gente vai pagar um preço muito alto, porque realmente é o que a gente faz aqui no Acampamento da Maria, é simplesmente trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.